E aí, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta para mais Team Megami Tensei 5! Bom, nós derrotamos o... ...Rê Demônio Arioch. E nós estamos indo para o Summit, ou a Cúpula, né? Segundo o tradutor do Bing, de Bethel. Vamos... Não estava persoficiente, ok. Vamos seguir para Tokyo Death Building. Para nos encontrar, provavelmente, com o diretor. Bom, Bing, você está preparado para a Cúpula? Está formando para ser uma reunião bem intensa, considerando que a Visão Japão vai ser uma reunião bem intensa, considerando que... ...o Japão quer se dividir do resto de Bethel. Todos os países vão estar representados nessa Cúpula. Então, isso com certeza vai causar... ...um grande tumulto em muitos. Tenha a certeza de ficar atento. Eu estou nervoso. Eu estou ansioso. Obrigado. Muito obrigado. Só lembre-se de não se freder. Não importa o que aconteça, eu vou proteger. E só lembre-se, não tema. Não importa o que aconteça, eu vou te proteger. Afinal de contas... Nós vamos estar atendendo a Cúpula do Pandemônio. Quase qualquer coisa pode acontecer durante esse evento. Eu não te digo isso para você se preocupar. Eu apenas reconheço que você foi arrastado para essa situação e que você merece compreender a ela inteira. Eu quero te ver se erguer contra qualquer obstáculo no seu caminho e usar as circunstâncias para sua vantagem. Vai ser crucial para sobreviver. Valeu, Ogami. De parceiro, tu está virando o meu segundo melhor amigo. Depois de Amonuzoku. Amonuzoku? Amonuzaku? Não me lembro o nome dela. Gustavo ainda não conseguiu nada novo. Vai conseguir agora. A sala do terminal. Desculpe. Me desculpe. O mestre Bidial vai chegar logo. Depois disso, o transporte para a Cúpula vai aparecer. Ela é preparada por Shiva? Daqui a pouco. Eu sei que pode ser uma pergunta meio estúpida, mas é Shiva do Final Fantasy ou é Shiva do hinduísmo? É hinduísmo? Religião Indiana? Não. Talvez. Agora, faça um filó ali. Ok. Bom. Bom, você está aqui. É hora daquela formação de segurança. Vamos lá, vocês dois. E os outros dois? Ah, se não é o campeão da campanha contra a Arioque, nós não teríamos conseguido derrotá-lo sem a sua força. Ah, obrigado por reconhecer. Ah, você me honra muito, mestre Bidial. Só posso expressar meu orgulho de que o Japão conseguiu servir a Battle. Claro. Um dever que eu tenho certeza você vai continuar a fazer. Claro. Eu vou na frente, para o salão da conferência. Não se atrasem. Ah, já posso dizer que isso vai ser uma confusão. Bom, quer dizer que é a nossa vez. Por favor, mande o usuário e seu amigo para a frente. Senhor. Eu tinha um arcângel no meu grupo. Era uma vez. E um Power. O Power virou uma Sarasvati que virou a Cloth. Ah, eu sou o Consul, representante do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal do Jornal. Prazer em conhecê-los. Eu falo pelos gregos. Tu és Deus, então? E eu pelos nórdicos. Eu vou estar agindo como um próximo de Lord Shiva. O que? O Senhor da Dança que descansou? Ele simplesmente se recusa a ficar aqui com o resto de vocês. Agora vamos começar com essa nascença do pandemônio e acabar logo com isso. Abdiel. Sei lá, tipo... Estados Unidos e Brasil... A América do Sul não tem nenhum representante? Muito bom. Como vocês com certeza sabem, nós recentemente conseguimos uma decisiva vitória sobre as legiões do caos. Surt, Ishtar, Aryok. Cada um deles... Foram formidáveis. E mesmo assim, eles foram mortos por Battle Japão. Contudo, todas as forças que marcharam para o submundo podem recuar. E retornar para suas atividades normais. Eu não estou preocupado com o destino dos servos de Lúcifer. O que me interessa é o que... É o próprio Senhor do Caucus. Dizem que ele acabou com o nosso Criador. O que você acha disso? Certamente isso é uma falsidade feita para nos levar pelo caminho errado. Não seja enganado. Bethel tem que continuar unida. E quão estúpido você é? Você percebe que com o Criador sumido, nós podemos até acabar com esse pretenso de uma aliança? Verdade. Eu não vejo porquê. Nós deveríamos ficar a continuar juntos. O Lord Shiva, para falar a verdade, já esperava por isso. E já começou a se preparar seu próprio movimento. Paciência a todos. Talvez seria bom para todos nós se nós dessemos um passo para trás para analisar a situação. O Cônsu está certo. Antes de agir com pressa, vamos deixar tomar esse momento para conversar entre nós. Essa é uma boa oportunidade para discutir onde cada facção está. Vai e escuta o que cada um deles tem a dizer. Ah, vocês estão aí. Eu sempre quis manter a nossa cidade segura. Para mim, trabalhar com o Diretor Koshimizu parece uma opção mais lógica. Agora, com tudo o que está acontecendo, está claro para mim que um ser divino não é o suficiente para proteger Tóquio. Não mais. Por isso que eu quero que o mundo seja como o Diretor Koshimizu. Por isso que eu quero que o mundo seja como o Diretor Koshimizu. O Diretor Koshimizu pode dar atenção para o Diretor Koshimizu. Além disso, é apenas certo que nós, o Amatsukami, devemos manter a nossa terra em segurança. Bom, é que o Japão é assim, né? Mas o... Mesmo os deuses do Japão com vários eram governados por um, que nem os gregos, né? E os outros? Tem um líder. Veja por você mesmo, o Criador. O trabalho do Criador Todo-Poderoso. E como os inabitantes da Terra lamentam suas injustiças antes da miséria. Se nós tivéssemos a autoridade, nós criaríamos um mundo de alegria, onde todos seriam tratados iguais e com compaixão. Ok? Se o Criador está morto, o trono deveria ser de quem quiser. Pelo menos é assim que deveria funcionar. Tô cansado de ouvir toda essa coisa de pessoa... Daquela mulher com asas e seus robôs. Robôs. Odin? Odin. Há muito tempo, o Criador, na sua arrogância sem fio, fez uma condenação. É uma condenação mesmo? É uma condenação mesmo? Condemnation. Com. Dem. Ne. Chão. Condenação. É. Tornando todos os deuses primitivos. Essa condenação não permitia que narrobitos desistissem, assim prevenindo que qualquer um desafiasse seu reino. Ah, como eu quero me livrar dessa maldição. Mas espera, você não é um narrobino. Como você se quebrou das correntes que nos prendem? Por que que os deuses é meio... Trevas, meio... Não, trevas. Tornando, devia ter um cavalo. Acho que ia ser muita coisa, né? Seu cavalo, a lança e o corvo. Bom, até agora... O egípcio parece que faz o maior sentido, né? A hora de grandes coisas serem desfeitas está se aproximando. O mundo que o Lord Shiva falou. Devo dizer... Esse mundo de falhas e contradições... Feito de um... Mestre ausente. Está muito tempo querendo ser renovado. Só isso? O Criador nunca pode ser derrotado. Mas... Se isso fosse verdade... Com certeza ele se levantaria mais uma vez. Sim. Nós devemos esperar... Seu retorno glorioso. Até então, nós vamos ficar de mãos unidas... Nós vamos ficar unidas... E guiar as nossas pessoas. Esse é o dever de Bethel. Eu achei que Bethel era uma pessoa. Ouçam-me. A missão de Bethel é manter o mundo. O mundo de Deus. Alguém é contra? Claro que sim. Eu digo que nós acabamos com essa coisa de Deus... Porque ele já está morto. Ele fala a verdade. Além disso... Shiva vai logo trazer o mundo ao próprio fim. Na autoridade de quem? Se alguém vai destruir... Decidir o destino do mundo... Vou ser eu. Não enquanto a condenação existir. Não vai. É prova inegável... Que o mais altíssimo... Ainda está no trono. Ele está. Então como você explica... O Narobino que está entre nós? Bom... Deveremos assumir que Deus... Diz que ele é digno de ser o sucessor do trono? Perdoe-me... Mas ele não é o Proto-Find de Bethel? Seu Deus não escolheu ele? Muito bem. Se a existência dele serve como uma blasfêmia... Eu não posso mais me ficar ignorante. Ela vai querer me matar. Haha! Tu perdeu o teu turno na minha vez. Presencie-me... Quando eu acabo com essa aberração... E apago esse pecado do mundo? Bom! Eu acho que tu vai ficar meio triste... Que eu não estou planejando morrer. Eu imagino que tu não gosta de dar. É. Bom! Tu resiste a alguma coisa? Imagino que tu resista a tudo. É? Faz sentido! Gama das Trevas! Perdi a armadura. Eu posso usar o Toxic Breath. Mas vamos começar com o First Rock. Tu não é fraco contra a luz, né? Não. Tu não resiste, mas pelo menos tu não é fraco. Mataram o Kaja. Eu já tinha um buff. Eu já tinha um buff. E ela tem fogo. Fala nisso, eu não tinha nem visto o que ela tem. Eu imagino que o ataque único dela seja o que ela vai usar. Ué, ela é 58? Que ela vai usar quando for... Critar, né? Buffa geral. Eu imagino que uma das... Fazer isso aqui? Pelo menos me dá um crítico. Haha! Veneno? Não. Não ajuda tanto assim, então. Au! Uou! Bom... Samaricarmy... Hydra... Hã! Não esperava que ela fosse morrer assim tão fácil. Cadê a Hydra? Aqui. Let's go! Ok. Hum... Essa batalha vai ser complicadinha. Tirar a armadura dela. Com um belo de um crítico. Sears Roar. Usou uma Gemma das Trevas. Ah! Não é que ela usou coisa dela sem critar? Eu tenho que perder essa luta? Eu tô começando a pensar que eu devia perder essa luta. Bom, vamos trazer a Alice. Eu não acho que eu devia perder essa luta, né? Mas parece. Die for me. Bastante dano. Comer. Comer. Revival Bid. Yoshitsune ou Oberon? Vamos com o Yoshitsune. Vamos. Vamos. é a vez da Alice, Die For Me, dando bastante dano, vai ver ela devia estar no meu grupo antes, Big Bang? não Big Use uma Ambrosia Frelgokou EX Deixa eu dar um Fang Breaker E uma Água Milagrosa Bom, vamos critar tudo, que é melhor Tirar a Tormadura 8 hits e 50, acho que é o melhor que eu vou conseguir Die For Me 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 Frenzy Chon? Não. De novo isso. Tomás, ninguém morreu. Eu devia ter deixado ver. Agora ela quer usar o Coisa. Tá. Se o Coisa dela foi aquilo... Ela não usou isso. Dark Sword. Ela usou Pierce Armor. Ela não usou Maragdine. E com certeza o único não é a única coisa que ela faz. Então vamos dar um Bloco Foco? Não quer saber? Ó. Vou dar mais um Pierce Armor. Eu vou usar uma Big Chain. Posso até usar agora, né? Die For Me. Fire Dumpner. Fang Breaker. Tá com pouca vida. Consegui. É o melhor que eu vou conseguir, né? Vamos abusar. Uma Gemma das Trevas. Die For Me. Sempre ajudando. Esse aqui é por um turno só. Deixa eu tocar um Light Dumpner só pra garantir. Isso aí. Isso aí. Chama das Trevas. Die For Me. Não é que eu consegui? Eu acho que eu ia morrer. Bom, o Oberon não ganha XP, mas... Bicho, 90 mil de XP não foi nada pra Alice. Nada. Olha só o Marrinha. Nada. 90 mil. É 90 mil de experiência. Por que experiência é tão louca nesse jogo? Valeu. Eu queria uma essência à tua de volta. E aí, Abdião? E agora? Impossível. Como eu pude ter sido derrotada? Ah, então esse é o poder que deveria ser nosso. Nada mal na Robino. Deus estava certo de temê-lo. Cadê o teu corpo? Talvez eu também deveria buscar meu antigo conhecimento. Ah. Então acabou a nossa ligação com o Battle. Quando nos encontrarmos de novo, nós vamos ser adversários. Que nem ninguém seja estúpido pra vir contra mim. Eu devo informar o Lord Shiva desse novo desenvolvimento. Bom, eu já era. Eu estou indo. Eu acabei. Tudo faz. Mas é. Todos nos deixaram abandonar pelo seu próprio ganho egoísta. Isso te agrada, Tsukuyomi? Ver todos os demônios caírem no caos. Ver toda a battle espalhada. Eu não poderia estar mais satisfeito. Confiar esse mundo lindo para um déspotas foi sempre um erro. Nós vamos criar uma nova ordem. Uma onde vários deuses podem iluminar o horizonte. Livremente. E por você, Abdiel? Você pode achar sua casa no céu. O que é que tu vai fazer, Dosai? Tu vai chegar ali e dizer... Oh, e aí, Abdiel? Como é que vai? Eu ainda gosto de assistir. Eu gostaria de discutir o nosso próximo movimento. Nosso plano para o futuro geral. Venha falar comigo na sala da conferência depois. Ok? Eu vou ter que lutar com cada um dos outros? E eu não ganhei uma coisa que dizia você pode sumonar Abdiel agora. Ahá! Ela tem Recarme. Legal. Bom. Ainda nada que o Gustavo tem para me vender. Alice com seus 72 de magia nos salvando. Mas eu devia tocar mais uns Grimorios em ti, Alice. Se nós vamos lutar com bichos de luz. Ah, se tu fosse 53, tu ia estar dando dano. He he. Bom. Nosso grupo muito bom durou até aqui. Foi bastante. Toda a última área, o castelo. E parte daquilo ali, né? Até o Oberon morrer por um golpe de luz. Vai ver, eu tenho que ir quando puder. Espera aí. Eu estou no lugar certo? Ele queria conversar comigo, né? Eu vim para o lado errado. Bom. Eu imagino que o Goku esteja do nosso lado, mas o Yakumo está do nosso lado? E aí, gente? Como é que vocês estão? Agora então, eu vou falar nos nossos planos novamente. Como eu falei antes, a filial de Japão vai virar sua própria entidade, separada de Battle. E para salvar Tóquio, nós vamos tomar o trono de Deus. Se tem alguma coisa que vocês não entenderam, agora é hora de perguntar. Com relação à guerra dos deuses, os imperianos, talvez a criação em sua própria entidade, eu vou explicar em pleno tempo. Os imperianos? O trono. Ou talvez a própria criação. Eu vou explicar todos os detalhes. Da onde vem os bebês? Tá. Vamos começar. O que é o Narobino? O Narobino é um deus completo. Ou da maneira mais correta. Nossa forma original. Em tempos antigos, nós todos eram Narobinos. Mas daí o Criador tomou o trono. E demandou que não tivesse outro deus antes dele. E nos diabolizou. Ele conseguiu isso separando o nosso conhecimento. Sem o conhecimento necessário para... Para criar um mundo funcional, nós deixamos de ser divinos. E viramos essas criaturas caídas de natureza. Nosso conhecimento foi selado dentro do... Jardim do Éden. Mortais logo comeram ele como fruta. Prendendo todo o nosso conhecimento às almas deles. Depois da queda do homem, demônios têm tentado roubar almas humanas. Para restaurar suas formas antigas. Mas foram todos destinados a falhar. Por muito tempo, era inútil tentar buscar nosso conhecimento. E o nosso antigo poder e glória. Mas com o Armagedon completo, as regras mudaram novamente. Com relação às guerras dos deuses. Tá. O que é a guerra dos deuses? Desde que o tempo saiu da nossa mente, os deuses estavam em batalha pelo direito de comandar o mundo. Antes do Criador reinar o Supremo, o trono pertencia a Baal, o deus da colheita. E depois disso, ele foi de Ra, o deus do Sol. Todo deus que assume o trono, obtém uma grande quantidade de poder suficiente para refazer o mundo como eles quiserem. Assim, muitos deuses caíram em perseguir esse trono, esse poder. O que é um Empyrean? O trono da criação está no pináculo, está no topo do Empyrean. Do Empyrean Heaven. Do céu é o Empyrean? Ou simplesmente Empyrean, como também é conhecido. É lá que o Criador está agora. Onde ele... Se ele não tivesse sido derrotado por Lucifer, como ele disse. Considerando a nossa fusão no Narrobino, parece que essa informação é verdadeira. Apenas o Narrobino é permitido no espaço sagrado que é o Empyrean. Dessa forma, ninguém conseguiu entrar. Mas você, você pode. Não tema. Eu não vou deixar que você vá sozinho. Eu também planejo virar o Narrobino. Com relação... Ah, não, tá. Quem vai se fundir com Amanozaku? Vai ser tu? O que é o trono? O trono da criação existe para provar que uma pessoa domina os outros. Quem assume o trono pode determinar as regras do mundo. Bem como o Criador estabeleceu sua própria ordem. Antes do Criador, muitos outros deuses lutaram viciosamente para obter o trono. E pelo direito de comandar o mundo. E para salvar Tóquio, nós temos que fazer o mesmo. O verdadeiro nome de Aogami é o Susanoo. Ah, Aogami é o Susanoo. O verdadeiro nome de Aogami é Susanoo. Como o Proto-Find, ele foi criado. Para ter... Todo o... Para... Inherit. Herdar todo o poder de Amatsukami. Eu mesmo dei o projeto. Template? Tanto faz. E como eu disse antes, eu sou o Tsukuyomi do Amatsukami. É minha missão pessoal me transformar no Nahobino e resgatar Tóquio. Da boca do perigo. Mas para fazer isso, eu preciso da sua ajuda. Entendido. Então, ele vai ser aquele que vai criar o mundo? Aquele que apenas o Nahobino pode fazer? Pode muito bem acabar sendo ele. Mas e se eu fosse dizer que você, Yuzu Atsuta, também tem esse potencial? Eu tenho. Depois do meu tempo te observando, eu tenho certeza que você está segurando meu conhecimento. O quê? Sim. Se você escolher, você também pode conseguir o poder do Nahobino. E recriar o mundo. Você não vai fazer isso para ajudar a sua casa? Mas... Isso quer dizer que... Eu sou igual ao Gwilith. Se eu tenho mesmo esse poder, o suficiente para salvar Tóquio, então eu vou fazer. Eu vou me tornar um Nahobino. Eu admiro isso em você. Excelente. Agora nós temos dois Nahobinos do nosso lado. Atsuta e você. Agora nós temos dois Nahobinos do nosso lado. Atsuta e você. Daqui em diante, nós vamos atacar o QG de Battle. E ir em direção ao Empyrean o mais rápido possível. Ah, ah, você acha que eu posso me tornar um Nahobino também? Ah, eu temo, Dazai. Mas parece que você não tem o conhecimento de um Amatsukami. Ah, mas não quer dizer que ele não tenha conhecimento de qualquer outro demônio, ou deus, ou seja o que for. Vai ver ele tem o conhecimento da Bidial? Não fique assim. Eu senso que tem outro conhecimento dentro de você. Não acredito. Contanto, apenas o seu dono pode identificá-lo. Então eu sugiro que você fique alerta. Um demônio pode estar esperando para te pegar. Dito isso, eu devo começar a investigação de como alcançar o Empyrean. Eu tenho certeza que o segredo está em Ueno. Dando a densidade da segurança de Betel lá. Então eu vou concentrar a nossa filial lá. Eu vou contatar você quando eu tiver uma resposta certa. Mas até então, por favor, aguarde. Ok, o que tem mais a ver? Como você forma um Nahobino com o Algami, que é o meu irmão, Susanoo, você também é como família para mim. Nosso sucesso é mutual, hã? E tu? Tu também é família? Então, eu sou o diretor do Koshimizus. De alguma forma, eu ainda não consigo acreditar. Mas isso é mesmo verdade. Então eu não vou hesitar. Toco a minha casa. Eu vou fazer tudo que eu posso para protegê-la. Só espero que a minha asa não vira uma Nahobino. A gente tem que lutar com ela. De quem será que é o conhecimento que eu tenho dentro de mim? Será que isso quer dizer que eu posso ser um Nahobino também? Eu não sei se eu vou me tornar um Nahobino. Mas eu ainda quero proteger todo mundo. Então eu vou lutar com tudo que eu tenho. Eu nunca seria capaz de fazer isso sozinho. Mas a Mestre Bidial talvez seria. Não me diz que tu vai se fundir com a Mestre Bidial. Tá, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado. Deixa o que vocês pensam sobre tudo isso nos comentários. O que vocês acharam do episódio. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.